Voltou a bola para o Gabriel, agora sim sai o cruzamento, o Romero desviou, o Jô tenta e a bola vai para fora. A primeira chegada do time do Corinthians, por pouco o Jô não conseguiu. Mostra serviço e fala, opa, não posso dar mole. Tem a dupla Clayton e Clayson, o Clayton entrou e fez dois gols, olha o Romero aí, olha o Romero aí, chegou na cara do gol. Para afastar. Bateu o Júnior, bola para a área, tem um desvio bom, para o gol. Gol do São Paulo, todo mundo na linha da grande área, a defesa do São Paulo, a defesa do Corinthians. A pingada partiu, coisa que não tem mais, é raro essa jogada em fundo do cara fazer mano a mano. Cruzamento feito, para dentro da área, tentou o Romero, ajeitou no meio, o Michael afasta. Pega a sobra, nada, perdeu a bola para o Michael, Romero consegue isso, traz para o Michael. Perdeu para o Jô, arma o contra-ataque, Jô recebeu, dispara para tentar arrumar a bobagem, bateu para o Jô, para o Jô. Voltou o rebote para a água. E é o gol do Corinthians. Então uma vitória do Corinthians e três empates nesta temporada. Lutos do segundo tempo, bola do Marcinho, chegou com belíssimo. Sete cobranças. Pelo jeito ali, o canto direito é o preferido dele. No gol, o Renan, na bota, três. O Corinthians tenta fazer no jogo, Renan tenta evitar, aumentar a vantagem, partiu, bateu. Jotson, gol do Corinthians. Space, né? Porque ela vai alta, bate no Travecaratá de Fórmula 1, logo depois do Fantástico. Fantástico, cruzamento para a área, passou pelo Prato, chegou no Marcinho, prendeu, tenta o drible, veio de trás do Júnior Tavares, bateu, cruzado para o gol! Gol! Wellington Man, gol do São Paulo! Foi uma bola cruzada que passou por todo mundo e aí o Marcinho conseguiu se virar, arrumar o lance, fez um bom passe para o trabalho do Júnior Tavares.